Não sabemos para onde levar as vítimas, foi o que afirmou o comandante Pereira dos Bombeiros Comunitários de Baporanga após o casu rejeitar atendimentos a uma paciente. Já os Bombeiros Anjos de Resgate de Santa Bárbara do Leste nos contou que o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora negou atendimento a uma idosa de 80 anos com fratura no fêmur. Segundo as duas guarnições, as equipes de socorristas estão encontrando resistência em ambas instituições que prestavam os atendimentos clínicos de emergência e urgência. Os profissionais estão sem saber o que fazer. A nossa equipe foi acionada por terceiros, onde mesmo nos relatou que havia acontecido um acidente em Caratinga, onde tinha dois motoqueiros caído ao solo. Só que no momento dessa ocorrência, a nossa equipe já estava atendendo uma outra em Santa Bárbara, onde uma senhora de aproximadamente 80 anos teve uma queda do próprio nível e teve uma suspeita de fratura de fêmur. Aí a nossa equipe se deslocou para a cidade de Caratinga para deixar essa vítima no hospital para seguir de imediato para essa outra ocorrência. Só que no momento fizemos contato com o Bombeiro Militar de Caratinga, onde o mesmo nos relatou que também estava com problema pelo fato de estar conduzindo uma vítima para a cidade de Patinga, sendo que o hospital e o casu não quiseram atender essa vítima. Tiveram essa dificuldade e tiveram que ir para a cidade de Patinga. Quando nós chegamos com uma vítima, que é a senhorinha lá no hospital, também foi negado o atendimento para ela, sendo que só seria atendida se ela tivesse fratura de fêmur exposta. Mas como não era o caso, eles não iriam atender. Tivemos uma burocracia lá no momento e pedimos para que eles deixassem pelo menos essa senhora lá dentro do hospital até a gente fazer o socorro dessas duas vítimas. Quando de imediato descemos, já deparamos também com o pessoal do Bombeiro de Uba Poranga, já estava no local fazendo o atendimento de uma vítima. Já fizemos a imobilização do mesmo e conduzimos eles para a Casa de Saúde União de Caratinga, onde eles estão lá esperando o atendimento médico, porque eles tiveram que pagar para ser atendido. Existe hoje, na nossa realidade, uma dificuldade muito grande, que é o atendimento das vítimas, onde colocar essas vítimas. Nós já tivemos alguns atendimentos negados pela unidade hospitalar, então nós fazemos o apelo até para que nós possamos saber qual o destino que nós poderemos dar a essas vítimas. A situação ficou alarmante desde a chegada de uma notificação do Cazu para a Prefeitura de Caratinga no dia 14 deste mês, informando a administração pública que não tinha mais interesse em continuar prestando serviços referentes ao pronto atendimento municipal. O motivo seria por falta de pagamento da Prefeitura pelos serviços prestados pelo Cazu. Diante da notícia, o secretário de Saúde do município informou em coletiva que os atendimentos de pacientes de emergência continuariam até o dia 7 de setembro, acordo que pela situação não está sendo cumprido. Referente ao fim do contrato entre as duas instituições, na época o novo secretário de Saúde do município afirmou que o valor acordado entre a Prefeitura e a Instituição Privada de Saúde de R$ 270 mil, estava em dia. Já o Cazu declarou que o município tem uma dívida com o hospital de aproximadamente R$ 3,3 milhões. Diante da situação, o prefeito de Caratinga decretou na última sexta-feira situação de calamidade na área da saúde da cidade. O objetivo, segundo o administrador, é garantir os serviços essenciais de atendimento à saúde, sobretudo na urgência e emergência. Até que a situação se normalize na cidade, os bombeiros da região pedem calma à população até a chegada dos profissionais para o socorro. Alguns minutos de espera podem ocorrer. Devido à falta de atendimento no município, os profissionais estão fazendo de tudo para prestar o melhor serviço, mas que alguns pacientes estão sendo levados para a Ipatinga, o que pode ocasionar a demora para a chegada no local. Para manter a calma dessa vítima, ele está sempre falando para ele que o socorro está chegando, porque muitas vezes a gente está em outra ocorrência, não tem como chegar no momento que a gente é acionado para a ocorrência. Mas fazemos o possível para estar chegando o mais rápido possível. Sim, a guarnição de bombeiro militar já estava em atendimento, estava até fora da cidade em atendimento, quando nos informou. Então, nós deslocamos para o local e a distância, conforme você mesmo disse, tanto para a unidade de Santa Bárbara do Leste, antes de resgate, quanto para a nossa unidade de bombeiro militar de Ipaparanga, tem o tempo de deslocamento e, por isso, as demoras de atendimento. Obrigado.